O programa é muito grande do Música Museu, poder fazer com esse programa um dia tão importante para a Música Casa Museu, que representa uma homenagem à Vila Louro. Eu acho que não há necessidade de falar de Vila Louro, de falar de sua importância, em falar o que representa a Música Casa brasileira e a Música brasileira em geral. Então, agradecendo a todos vocês, agradecendo ao Centro Cultural da Justiça, que usamos esse espaço, para nós é tão importante, mais um espaço importante da Música Museu. Hoje a gente chama então o nosso diretor, o Certo, para fazer a apresentação de músicos, e mais uma vez agradecendo a sessão desse espaço e essa participação do nosso Música Museu. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Museu da Justiça Cultural, um poder judiciário, e mais de um ano de Música Museu, esse programa de música tão consagrado, tão importante para a gente, de divulgação da Música clássica no Brasil, e o Certo. Obrigada. A gente já cerca de três anos de nascimento do compositor, o nosso compositor maior. Todos que têm um programa, eu queria só chamar a atenção justamente a organizar o piano, não é? Então, nós temos quatro grandes maravilhosos que vão se apresentar. E, então, escolhemos as principais coleções para pianos e valores. Começa com um guia prático, em que ele usou, criamos o nosso folclório e harmonizou a maneira de trabalhar hoje. Depois vem, é um guia prático, não é? Depois não temos alguma delas espécies do carnaval das crianças. Como o próprio nome diz, ele volta ao carnaval. A perrete, o mascarado, o fantasiado, fala do negócio fantasiado, que é uma criança que é já fantasiada desde pequenininha. Depois vem as cirandas, que são as cantilhas de moda. Vem as cirandinhas e as cirandas. A perrete é apenas no tamanho. As cirandas são um pouco maiores, mais genças do que as cirandinhas. Depois vem uma espécie do círculo brasileiro, que é uma das suas coleções mais importantes para piano. São peças ancológicas, como vocês vão ver. As impressões celesteiras e a dança do jubão. Depois, a valsa da dor é uma obra genial. Porque todos nós sabemos que a valsa é escrita em compasso quaternário. E Vila Lourdes consegue fazer uma valsa em compasso quaternário. E Vila Lourdes consegue fazer uma valsa em compasso quaternário. É uma composição fantástica. É realmente genial. E terminando a parte dos solos, a prole do bebê. Essa é a família do bebê. São os brinquedos do bebê. Nós está a pobrezinha, que é uma boneca. E depois o rolo de chinelo. Depois, todos juntos, vamos tocar, então, o trezinho do Peripira, que é a peça mais querida, mais divulgada, mais amada do Vila Lourdes. Faz parte das batalhas brasileiras. E eu vou anunciar aqui uma pouco, já que é o aniversário dele. Eu vou anunciar agora, no início do conceito, o nosso visto. Vai ser um parabéns. Só que o parabéns não é aquele parabéns que nós estamos chamados a cantar. É um parabéns americano. Os autores são ótimas. São duas americanas e aquela música se espalhou. O mundo todo canta. Realmente, parabéns para vocês, como nós conhecemos. Mas tem outro parabéns muito lindo, que é o Toledo do Vila Lourdes. E aqui, no verso do programa, vocês têm a letra, que é de Manuel Bandeira. Outro gênio brasileiro. Então, eu queria que vocês, nós vamos cantar duas vezes. Com certeza, na segunda vez, vocês vão poder cantar conosco. Pedimos a colaboração de vocês, porque é uma peça muito linda. E a letra de Manuel Bandeira é maravilhosa. Ele fez as canções da cordialidade. Ele fez de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Boas-vindas, é linda de boas-vindas. Então, uma pessoa chegar na casa de alguém para cantar aqui o Desejando Bandeira. E tem essa do Feliz Aniversário, que nós vamos cantar com o rosto para ele. E aplaudindo no final. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Agora, entendendo, então, cada apresentação, você diz pequenos trechos de autoria do próprio Vila Lourdes. Aqui não tem nenhuma palavra que não seja bem. São trechos lindos, maravilhosos. Cada um dos pianistas vai ler um pequeno trecho de autoria dele. Então, vamos começar com a leitura da sua autobiografia pela pianista Adriana Kell. Com cinco anos de idade, iniciei no pequeno violoncelo a vida musical pelas mãos do meu pai, que, além de ser um homem de aprimorada cultura geral e excepcionalmente inteligente, era um músico prático, técnico e perfeito. A partir de seis anos, ele me levava aos ensaios e execuções de concertos e óperas para habituar-lhe ao gênero de conjunto instrumental. Com sete anos, aprendi com ele a tocar clarineta. Com oito anos, tocava duetos de violoncelo com meu pai. Aos nove anos, executava duetos de clarineta. Aos dez anos, era obrigado por ele a discernir o gênero, estilo, caráter e origem das obras musicais que me faziam ouvir. Obrigado-lhe a declarar com presteza o nome da nota dos sons ou ruídos que surgiam incidentalmente no momento, como, por exemplo, o guincho da roda de um monte, ou o rio de um pássaro, ou a pega ocasional de um objeto de metal, etc. Isto tudo com um rigor e energia de severidade absoluta. Ai de mim se não acertasse. Lembro-me que sempre fui sincero e amigo da verdade, e nunca injusto e desrespeitoso. Até hoje procuro conservar esta mentalidade. Nunca bebei com ninguém com raio ou rancor. Não acredito em inimigos voluntários, nem adversários fortuitos. Se tenho essa espécie de seres humanos, considero a fatalidade minha vida como se fosse uma doença imprevista que não pude ou não soube evitar. Em todo caso, há sempre uma vantagem dos inimigos. Eles me obrigam a não constilar nas minhas criações visitais. Os meus amigos e admiradores, por serem bons e sem maldades, costumam perdoar os meus erros e defeitos. A minha obra musical é consequência da predestinação. Se ela é grande em quantidade, é porque é fruto de uma terra extensa, generosa e quente. Gosto da liberdade em todos os sentidos. Gosto de estudar e pesquisar. Gosto de trabalhar e compor sistematicamente. Desejo sempre ser útil à humanidade. Detesto o egocentrismo, a exclusividade, o importante intencional e a falsa modéstia. Considero a arte uma segunda religião. Gosto imensamente da juventude. Gosto de estudar e pesquisar. Gosto de estudar e pesquisar. Gosto de estudar e pesquisar. U日 O ano. Gosto de estudar e pesquisar. Gosto de estudar e pesquisar. Gosto de estudar e pesquisar. Amém. 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 O texto expressa claramente a filosofia do maestro. Santa Cecília, divina protetora da música, ouve e recogige a atuação da imagem, em satisfação e a influência sacrosanta do que é o poder e o abuso, em humildade pela grandiosa e eterna obra de Deus, a americação de uma raça, a evocação de um povo, ouve as festas ardentes, cheias de alma e fé, dos artistas sonoros do Brasil. Tu que deste ao Brasil o privilégio do amor pela música, que fizeste dos pássaros rios, cachoeiras, mares, ventos e da gente desta terra, como a sinfonia incomparável, cujas melodias e harmonias têm influído na formação da inteligência e bondade brasileiras, auxiliando espiritualmente a disciplina coletiva da mocidade dos homens, para servir as funções úteis e indispensáveis da humanidade para melhor compreensão do valor inconfundível do patriotismo, para saber dar um valor consciente ao folclólogo regional e sentir artisticamente a música nacional, ilumina os que desejam ajudar a arte do Brasil, protege aos que acreditam no valor e utilidade da música, ajuda aos que anseiam proteger os artistas, entusiasma os verdadeiros artistas, alegra os que imaginam que a música será algum dia a bandeira sonora da paz universal, encoraja os compositores, mostra aos indiferentes a felicidade de quem ama a música, guia a mocidade pela arte do som. Santa Cecília, divina protetora da música, ouve em removido a atuação da imagem, em satisfação a influência satanossana do teu poder belagoso, em humildade pela grandiosa e eterna obra de Deus, a veneração de uma raça, a invocação de um povo, ouve as peces ardentes, cheias de alma e fé dos artistas favoritos do Brasil. Música 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 é a única razão o único motivo para a minha existência eu somente sou o último através da música a mais acessível das artes e a que mais desperta sensibilidade nos seres vivos se a música desaparecesse da face da terra eu poderia perfeitamente desaparecer mas não creio que a música possa jamais desaparecer é essencial para a humanidade é tão útil como o tom e a água é um indispensável elemento para o homem que a gente se vê em casa e a gente se vê em casa Amém. 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 Quem nasceu no Brasil e formou a sua consciência no ângulo deste país não pode, mesmo que queira, limitar os cantos e os destinos de outros países. Pelo Brasil, tenho procurado fazer o máximo que posso. Transponho em sonhos e ritmos essa loucura de amor por uma pátria. De todas as artes, a música é a mais compatível com a índole de nossa gente, pois o Brasil é o país mais musical que existe sobre a terra. Tem a forma de um coração. E todo brasileiro tem esse coração que é o metrônomo da vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.